Bom, vamos então passar mais um momento musical e eu sei que também gostam muito de dançar em casa e conhecem perfeitamente esta banda que já está preparadíssima para atuar para si o Santa Maria Nos teus olhos como o mar Luz o teu profundo olhar Nossa luz que irradia em ti O segredo das palavras Tua vida, tuas mágoas O espalho de luz que há em ti O suporto do Altice Faz-me mal a tua Altice Já não consigo viver sem ti Eu sei em ti Não suporto esta dor Pois em ti Minha alma descobriu o amor Eu sei em ti Não suporto esta dor Pois em ti Minha alma descobriu o amor Minha alma descobriu o amor Tiral dessa dor Muitas palavras, tua vida, tuas mágoas O espelho de luz que há em ti O que o amor tu vou dizer Faz-me mal a tua ausência Já não consigo viver sem ti Eu sem ti Não suporto esta dor Pois em ti Minha alma descobriu o amor Eu sem ti Não suporto esta dor Pois em ti Minha alma descobriu o amor Minha alma descobriu o amor Esta dor Pois em ti Minha alma Descubriu o amor Eu sem ti Não suporto Esta dor Pois em ti Minha alma Descubriu o amor Descubriu